Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas, é muito bom ter sua companhia e a sua audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje o programa está muito bom, trouxe um grande brother aqui, pregador e canta muito, é de sangue, é de sobrenome também, vocês vão ver daqui a pouco um pouco a história, não vou apresentar ele agora não, mas é um cara de gente boa, mas antes disso eu quero ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem pastor Ronaldo, como é que está a movimentação dos semeadores no dia de hoje? Tudo bem aí, celular na mão, WhatsApp do semeador aqui, prontos à disposição do nosso telespectador, nosso e-mail também, nossos telefones, esses contatos todos vão passando aí no seu vídeo durante todo o programa, o pessoal se envolver com essa obra, enquanto vamos estar adorando, exaltando a Deus com o nosso convidado de hoje, que com certeza é música muito boa, não é verdade André? E aí o nosso telespectador vai ficar assim, meu Deus do céu, tem que semear, tem que abençoar esse projeto cada vez, a Boas Novas precisa avançar levando aí essa programação abençoadora a todas as pessoas. Lembrando também das nossas contas bancárias que vão passando aí durante o programa também no vídeo, você pode entrar no site da Boas Novas, semear ali online através do PagSeguro, tá bom? Faça como a Eliette lá de Belém do Pará, também a Joelma do Maranhão, que estão enganjadas aqui nessa obra também, um grande abraço e vamos semear, gente! É isso aí, pessoal, Ronaldo, um grande abraço, obrigado pra você e todos os semeadores, relembrando que ele já falou agora, contato vai aparecer durante todo o programa e na programação, outros programas da Rede Boas Novas, a gente coloca o telefone, contas bancárias e o WhatsApp também se você quer conversar pra tirar alguma dúvida, tá bom? Deixa eu falar também sobre um campo missionário, porque nós pregamos o Evangelho através da televisão, mas um campo missionário que você também pode participar e pode pregar e está disponível é a internet, gente! Milhões de pessoas já estão lá esperando pra serem pactadas por você que está me assistindo e sabe o que dá mais resultado, às vezes, internet, redes sociais? Bons conteúdos! Por causa disso, eu quero apresentar pra vocês a Conteúdos Eternos, ela é uma plataforma de membros que irá treinar, capacitar pastores, igrejas e líderes a saberem usar a internet e as redes sociais para falar de Cristo, além de treinamento, né, com videoaulas, com e-books, a Conteúdos Eternos, criou uma biblioteca de conteúdos cristãos para serem compartilhados, é uma espécie de Netflix, né, de artes cristãs para as redes sociais. Se você se tornar membro da Conteúdos Eternos, você tem à sua disposição milhares de artes criativas e virais que vão aumentar a audiência e relevância da sua página nas redes sociais e também você vai receber diariamente pelo WhatsApp. A gente manda pelo WhatsApp pra você artes com textos e publicações pra você colocar nas redes sociais também. Só pra você ter uma ideia, a Rede Boas Novas já usa essa ferramenta e conteúdo há tempos e a gente, no momento que a gente passou a usar esses conteúdos e ferramentas e ensinamentos, em um ano nós pulamos de 30 mil seguidores pra mais de um milhão de seguidores na página do Facebook. Então é algo que dá certo, é comprovado. Então se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, acesse conteúdoseternos.com.br. Lá dentro você vai ver várias videoaulas. Eu dou algumas videoaulas também, que é o meu mundo, a minha vida é comunicação e principalmente também agora na internet. Então deixa eu dar uma dica de uma das aulas que você vai encontrar dentro da plataforma de Conteúdos Eternos. Veja só. Você sabia que o Facebook também tem horário nobre? Ou seja, existem horários específicos que se você postar naquele horário, você vai ter muito mais resultado do que qualquer outra hora. Meio dia, 8 horas da noite e 10 horas da noite. Tente postar sempre de 15 a meia hora antes desses horários. Esses são os horários de pico, onde tem mais gente usando. O Facebook te dá uma ferramenta chamada Insights, onde dependendo do seu público isso pode variar um pouco, mas geralmente são esses horários. E ele te mostra o melhor horário pra postar de acordo com o teu público e também o dia. Existem dias que são mais relevantes e tem mais gente assistindo, vendo o Facebook do que outros. Quando for postar, poste algum conteúdo no horário nobre. Hora certa! Agora são exatamente 10 e pouco. Olha só, tá vendo? Isso aí, ó. Você viu? É um minutinho de uma aula de, acho que 40 minutos. Uma dicasinha dessa muda toda a perspectiva. Tem várias outras. Então, na verdade, é capacitar mesmo, entregar a ferramenta e mostrar pros pastores qual a melhor maneira. A gente atrasou muito em rádio e televisão. Chegamos atrás de todo mundo. A igreja chegou muito atrás. Com a internet a gente não vai chegar atrás, não. Nós queremos passar pra você todos os conteúdos pra você entender como é que funciona. Internet e redes sociais pra falar de Cristo, tá bom? Vou pro rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Gente, é uma alegria muito grande receber esse amigo hoje aqui. Ele tem nome de cantor internacional, chique. Canta mesmo, porque é de família, é de sobrenome. Eu tô recebendo aqui o John Nascimento. Eita! É nome americano. O sobrenome é John Birth. Quando ele vai fazer turno nos Estados Unidos, né? John Birth, John Nascimento. Meu amigo, obrigado pela tua presença, irmão. Prazer é meu estar aqui com você. Nesse teu programa maravilhoso, que de vez em quando a gente assiste pela televisão, né? E quem dera que o nome fosse tudo, né? A nossa vida, né? Mas eu falei pro pessoal, eu canto mal. Mas se um dia eu pegar e mudar meu nome, eu vou botar André Câmara Nascimento, eu acho que do nada vem uma voz. Deus me dá uma unção na minha garganta, cara. Porque todo mundo canta na tua família, cara. A gente costuma dizer que agora o pessoal, os bebês que nascem, já nascem... Tem essa pressão agora pra... Tá com um filhinho de dois, três meses. Tem essa pressão pra essa geração agora de ter que cantar também? Pelo choro, tu já vê que o timbre dele é... Rapaz, eu vou falar uma coisa... Olha o grave desse choro. E outra coisa, tem pessoas na nossa família que muitos ainda não conhecem, mas que já cantam também. Sabe? A gente... Assim, na nossa família, Deus separou algo e quem não canta, toca. E tem gente que canta e toca e compõe. Como você? Eu vi brincando aqui, procurando aqui um som. Algumas coisas. É, mas teclado, violão, toca tudo também, né? É autodidata, sim. Eu toco um pouquinho de teclado, né? Que é a parte que eu mais desenvolvo melhor. O violão, nós treinatinhas só de leve. Meus irmãos que tocam melhor. Se me colocar na bateria, eu consigo acompanhar. E todos eles também é a mesma coisa. Todo mundo toca um pouquinho. E a galera... E dou muita glória também. Glória eu dou muito. Dou muita glória. E eu já falo isso, nem a rasgação de cedo, não. Mas já vejo aqui muitas pessoas, assim, da sua família, de fato. Sou muito fã da sua mãe também. Amém, amém. Uma coisa que é até legal. Eu não consegui trazer ela aqui ainda, não. Mas eu sou tão fã dela. E eu vou dizer isso pra ela. Aí você consegue trazer ela aqui e tudo mais. Claro, com certeza. Vai vir sim. Há anos atrás, quando começou esse negócio de YouTube e tudo, eu criei um canal de YouTube só pra postar música. Que eu gostava. Não tem nem meu nome. Eu nem falo isso pra ninguém. Inclusive, eu até tenho umas plaquinhas já do YouTube que o YouTube mandou aquele playzinho e tal de gente. Que bombou. É um canal que bomba. Tá aqui. Eu vou te mostrar pra você dizer que é mentira. Música número um que mais toca nesse canal. Tem que eu mudar azul ou não? Pra Rose ver. Opa. Rose Nascimento. É mais de 15... Estamos chegando a 15 milhões de visualizações. Ela hoje está atingindo um milhão de visualizações só desse vídeo. Meu Deus. No canal que é o vídeo Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Que bomba aqui. Aí terceiro, Mato de Nascimento. Rapaz, o filme do Nascimento está aqui. Tem três ou quatro músicas aqui. Com certeza, a senhora deve estar ligadinha no programa. Inclusive, mãe. Trazer você pra botar aqui e a gente botar nesse canal. Mas é uma coisa que eu comecei. Vou colocar tudo da Rose. Eu gosto muito. Colocar tudo dela. Colocar... Bomba lá e vou... Agora eu vou colocar do John. Aí, meu irmão, não tem jeito agora. E aí a gente faz um negócio do John Berth. Eu falo, né? Carreira internacional. Aí já era. Vai explodir em todo mundo. Amém, amém. Tu cantou também muito com ela no CD dela? Sim, cantei. Cantei a primeira canção que nós gravamos juntos. Foi com meus irmãos. O louvor Amor Sem Fim. Tem muita gente que lembra dessa música. Nada pode... Nada... Ih, rapaz. Eu já ia falar assim. Toca um pouquinho. Aí quando eu vi que ele esqueceu, eu falei... Não, não vou nem pedir. Nada vai me afastar do teu amor, Jesus. Amor que me faz andar na luz. E por aí, vai. E por aí, vai. E aí eu cantei, mas depois foi a música O Tempo de Deus, que foi a música que... Essa é violenta. Faz um pouquinho dela, só pra gente relembrar. Essa música é maravilhosa. O Tempo de Deus na minha vida. O Tempo de Deus pros meus sentimentos. O Tempo de Deus para o milagre. O Tempo de Deus... Vai se cumprir na tua vida. O Tempo de Deus pras minhas promessas. O Tempo de Deus pra minha cura. O Tempo de Deus pra me exaltar. O Tempo de Deus posso esperar. Ah, linda. Essa música é maravilhosa. Tudo na nossa vida tem um tempo. Tem, não tem? O teu tempo agora é limpar a fralda e fazer mamadeira. Jesus, me dá força. Tá vindo três meses, né, irmão? Vai fazer três meses. Príncipe noa. Tá agora... Deixa eu ver. Se Deus quiser, agora tá descansando um pouquinho. Mas, quando acorda, acorda todo vapor. Agora, a gente se faz... Já tá querendo falar com dois meses, André. Já mesmo? É pregador da palavra. Vai ser, é que não, pai. Não tem jeito, vai cantar. É cantor. Agora, tua agenda apertada, vai pra cima e pra baixo, deve dar um aperto no coração, né? Dá, com certeza. No ouvido agora, primeiro, você fica louco. Qual foi o máximo de tempo que já ficou longe dele? Olha, na verdade, assim, como ele nasceu há pouco tempo, então, agora... Deu uma freada. Eu, na verdade, o tempo que eu fiquei mais distante da minha esposa quando ela estava grávida foi uma semana, mas foi assim, porque já estava marcado... Duvido ficar uma semana longe agora nesse período. Duvido. Não fico, não, não. Eu sempre falo pras pessoas que convidam que quando eu estou sem a minha esposa, num caso urgente, que eu sempre gosto de viajar com a minha esposa, mas quando eu não posso, fico no máximo três dias, mais do que isso, por causa do meu filho, né? Porque a gente sabe que a criança é vulnerável, algumas coisas. E eu sou isso também, mas você está na igreja, tem igreja alocada, está se empregando, tudo mais, juventude, a gente vai falar um pouco sobre isso, então você também tem uma responsabilidade com a igreja onde está alocada. Sim, com certeza. Mas deixa eu mostrar um pouquinho do John também, que ela está junto com a Michelle, no clipe da música Fragmentos. Dá uma olhada nisso aí. Não vou pensar pequeno se és um Deus tão grande E habitais em mim, habitais em mim Seus pensamentos são mais altos do que os meus E é por isso que eu escolhi os teus Tu és o arco que projeta o fiel Só uma vez e sem limites Lança-me para lançar o céu Como é quando junta a família inteira? Eu estava falando com o William outro dia lá na igreja, falando William, tem aquele programa que está bombando, Keep Up e Dark Kardashians Falei, cara, vou fazer um assim, para Boas Novas O que é o William do Nascimento? Porque deve ser muito mais anúncio Como é que é quando junta? É muita gente hoje, né? Olha, por incrível que pareça, existe um momento especial Como muita gente, o William tem agenda Michelle, Gisele, a Rose, o Matos, o Marcelo Mas tem um momento especial que a gente consegue reunir praticamente todos Que é no aniversário da minha avó A minha avó, a Emy E a gente consegue, geralmente o pessoal não marca nada nessa agenda E a gente faz um coral Maravilhoso, é muita risada A família Nascimento já tem esse bom gol Você não tem noção não, é todos Vocês não tem noção de como eles são engraçados Ai meu Deus E a família Nascimento, a gente pode fazer um stand-up gospel, né? Não, vai Que isso, para poder pensar isso aí, né? Vou ver um dia, sério, eu não estou mentindo não Fazer um dia de pegar a mateca, fazer o bolo aqui E fazer um lance de uma roda, todo mundo cantando Vai dar uma audiência maluca Vai, vai, vai E aí assim, vamos contar a história agora E tem que trazer um lance que vai chorar Vai, não vai? Deixa eu mostrar para vocês aqui, gente O CD do John Nascimento, Minha História Ele tem 12 músicas aqui Além do CD, está em plataformas digitais de YouTube O pessoal consegue achar alguma coisa? Consegue, consegue, no YouTube já está rolando já Se Deus quiser, em breve vai estar entrando nas plataformas Na verdade, eu já estou com um projeto já de gravar algumas músicas novas Mas a gente ainda está trabalhando com esse CD A música de trabalho, que é a música Minha História Que fala um pouquinho resumido da minha história Apesar de ser muito novo, André, com 27 anos Mas eu já prego há 11 anos É, irmão Desde os 17 anos Sobre isso você está nascendo na igreja, você não está, irmão Exatamente, hoje eu sou evangelista da Casa do Senhor Sou líder de jovens Trabalho com quase 60 jovens Então, assim, apesar de ser muito novo Porque às vezes as pessoas olham e falam Caramba, será que tem alguma historiezinha? A gente tem uma história Eu sou casado há 6 anos Fiz 6 anos agora em setembro Demorou quanto a filha, irmão Eu, na verdade, eu casei com 21 E o sonho da minha vida era ser pai com 21 Mas aí Deus planejou tudo Foi tudo certinho E agora... Está em bom tempo É, graças a Deus Foi tudo no momento certo A gente entrega a nossa vida na mão de Deus Então, assim Mas esse CD a gente já trabalha há um tempo E tem essa música, a minha história Que é a música principal Daqui a pouco a gente vai cantar um pedacinho dela Se Deus quiser Vamos fazer isso, então Falta um pouquinho já para a gente terminar esse bloco Vamos terminar esse bloco Não vai passar de hoje Receba essa palavra Receba essa palavra Deus vai te exaltar e vai te dar vitória Até os teus inimigos vão ter que ir da glória Oh, muito bonita essa música Porque ainda vão vir Estou de volta batendo papo com o John Nascimento O John já esteve aqui com a gente na Boas Novas Já Com os teus irmãos Meus irmãos já Eu cantava com meus irmãos há muito tempo atrás O Max, o Lucas, né? O Max é o mais velho O Lucas é o do meio E aí depois que eu completei 18 anos Que veio essa ideia de Sabe, Deus Esse chamado, né? Sozinho De cantar, de pregar, evangelizar E aí depois que eu completei 21 Eu gravei esse CD E estou aí trabalhando com ele Deixa eu mostrar um pouquinho o pessoal Até lembrar Enfim, ver todos os filhos A Junta com a Rosa Que é o seu trecho da música Amor Sem Fim para você ver Veja só Amor Sem Fim para você ver Amor Sem Fim para você ver Você se eslova muito, né? Cabelo Olha o cabelo Olha o cabelo Tudo o que eu menos queria É que esse cabelo aparecesse Você sabia que foi nessa época Que a minha esposa se apaixonou por mim? É mesmo? Olha só Não sei como Deus faz, né? Foi Ela disse para mim depois Que ela estava em casa Assistindo o DVD Ela falou Ai, mãe Esse aí é o mais bonito Olha como é que Jesus faz Vai trabalhando Foi quanto tempo a época Com os teus irmãos aí Que vocês cantaram Praticamente 10 anos Eu comecei cantando 5 anos de idade Com meus irmãos Gravei meu primeiro CD com 14 Que foi com eles O Nascimento Júnior E aí foi quando A gente encerrou mesmo A partir Dos 18, 19 Então bota aí o tempo São só homens? Não tem? Só homens Minha mãe queria ter 5 filhos homens Eu falei Mãe Que disponibilidade Só homem mesmo Queria ter um time de basquete Mas era de boa Vocês três Ou quando o negócio esquentava lá em casa Porque três homens O bicho pega mesmo Esquentava Esquentava Bonita Mas assim A gente É aquele negócio A casa onde o negócio mais esquenta Depois vira muito amor Cara É verdade Meus irmãos são uma benção Amo ele Quero mandar um beijo para ele Se eles estiverem assistindo esse programa Vamos mostrar algumas fotos aí Para a gente relembrar Já que falando desse tempo Algumas fotos do João com a família Agora Aí é sensacional Essa hora irmão É a loucura Esse é o momento mais incrível Tu tava lá dentro João Tu que tirou Tu que tava segurando Tá vendo essa pessoa de cor de abóbora ali? É tu mesmo Sou eu É que nem eu Atrás do lençalzinho Eu não consigo ver não Ou tu viu Tu acompanhou? Eu vi Não sei como Achei que eu nem ia conseguir Mas depois de eu ter me convertido de verdade Para Cristo Esse foi o momento mais incrível A minha vida Sensacional Vi o parto todo E sangue ficou azulzinho na hora Sim cara Olha aí Olha aí Olha aí E esse menino aí André Sensacional Esse menino é um milagre A minha esposa teve ele E no dia da cirurgia Descobriu que ela tinha endometriose severa O médico disse Eu não sei como eu deixei passar Nunca aconteceu isso Mas seu filho é um milagre Uau Falei glória a Deus Já nasceu Já nasceu no caminho certo Já está querendo cantar O negócio lá está sério em casa E ele é rubro negro Ele é tricolor Ele é alvinegro Ele é alvinegro Sofreu comigo Com a tua filha André Tem impressão de todos os dados da família Ou não A família em todo Conta o mesmo couro ou não Só não sei quem é o veneno Não Lá em casa só quem é botafoguense Meu pai e eu Meus irmãos O Max torce pro Vasco Se Deus quiser Esse ano vai ser Quarto rebaixamento E o Lucas diz que torce pro Flamengo Mas já foi ecumênico Entendi Entendi Então Nasceu Tu já está doutrinando Menino Sofreu comigo quarta-feira Na eliminação Desce pra lá Só uma lembração Vou chorar aqui daqui a pouco E outra coisa que eu acho muito bonito Eu acompanho nas redes sociais o John Eu acho que tu nasceu mesmo na igreja Mais cantando Ou mais sendo usado na palavra Ou as duas coisas se desenvolveram juntos André Porque hoje você está muito ativo na palavra Hoje é uma coisa que eu vejo que você tem Alocado muito o seu tempo E energia nisso Então a palavra está à frente Pastoreando mesmo os jovens É Como eu te disse Eu comecei com 5 anos cantando Porque o primeiro dom a se desenvolver A fluir Foi o dom da música De cantar E aí quando Com 10 anos de idade Eu fiz um mês de piano Só pra poder desenvolver Que eu sempre gostei Mas ainda não sabia que realmente Iria se desenvolver E eu tive um meizinho de aula E depois aprendi sozinho Então eu descobri que eu era alto De data Como a minha família nós tocamos de ouvido E aí o Ministério da Palavra Começou Na verdade Aos 17 anos Mas Deus sempre falou comigo Desde os 10 anos de idade Quando eu comecei a ter mais Entendimento Deus falou Tu serás pastor de ovelha Eu vou te usar na palavra E aí quando eu completei 18 anos Deus falou comigo Eu vou te usar muito no louvor Mas mais ainda na palavra Eu falei Então já que é o caminho Não tem como fugir do caminho Envia-me a mim Não tem jeito E graças a Deus Nós estamos aí pregando a palavra E grande pregador Acho que é uma coisa que Até falo Pregou na igreja já No Fala Brother Vai ter a mini vigília Sim, em novembro Nós vamos fazer Mas a gente está colocando os contatos do John Não é a gente Não é só para cantar Bota ele um dia para fazer os dois Na sua igreja Em todo o Brasil Canta, prega, toca Meu irmão E tem uma novidade Eu já vi Às vezes é numa coisa só Ele pega aqui e começa a cantar E mensagem com música É um negócio É um negócio que Deus tem usado muito mesmo E tem uma novidade, André Se Deus quiser agora Em nome de Jesus em 2018 Eu vou estar escrevendo Lançando meu primeiro livro É mesmo, amigão É Volta aqui então Para a gente participar Eu descobri que Esse dom de ser escritor E tem que botar para fora Eu falo isso para muita gente Em nome de Jesus Ai, não sei se era Acho que quando Deus Ou a gente se sente incomodado Com alguma coisa que Deus nos dá Bota para fora Deixa para as pessoas A gente tem que acreditar mais na gente A gente fala Deus acredita Então a gente tem que acreditar E sabe o que é interessante às vezes É que quando eu converso com caras Que vendem muito livro e tudo Até hoje é a mesma coisa Eu não sei se Eles têm os mesmos meios Que nós temos Bota para fora Eu faço tudo aí Faço curso online André, para você ter uma noção Eu, na verdade Eu comecei a acreditar em mim Mais agora Mas eu já escrevi Só de esboços Mensagem Dissertações Já são quase 200 Eu comecei a acreditar em mim Quando eu vi que eu fiz Dois filhos bonito demais Eu falei Rapaz, eu sou bom mesmo Acho que tem alguma coisa boa Dentro de mim Vamos botar para fora mais coisa Muzão, obrigado pela tua presença Prazer é meu Poxa, um abraço para a família inteira Filhão, esposa E a Rose vai vir se Deus quiser Traz aqui Traz aqui Vamos terminar então Vamos terminar com o nome de Jesus Quero profetizar sobre as vidas que estão em casa Em nome de Jesus Eu vou profetizar Em nome de Jesus Eu quero declarar A cura para o ferido Alívio para a dor A libertação das vidas Vem do Senhor Em nome de Jesus Eu vou profetizar Em nome de Jesus A cura vai chegar Para o ferido Alívio para a dor A libertação das vidas Vem do Senhor 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 Obrigado.